Salmo 32 Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, fica bem glorificá-lo. Dá graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de dez cordas, celebrai-o. Pois reta é a palavra do Senhor. E tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas os desígnios do Senhor são para sempre. E os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. E a nação que escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam, esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los, quando é tempo de penúria. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto